Novena à Divina Misericórdia, nono dia. Hoje, trazem-me as almas tíbias e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Estas almas ferem dolorosamente o meu coração. Foi da alma tíbia que a minha alma sentiu repugnância no outro. Elas levaram-me a dizer, pai, afasta de mim este cálice. Se assim for a vossa vontade, para elas a última tábua de salvação é recorrer à minha misericórdia. Ó compassivo Jesus, que sois a própria compaixão, trago à mansão do vosso compassivo coração as almas tíbias. E se aqueçam no fogo do vosso amor puro estas almas geladas, que, semelhantes a cadáveres, vos enchem de tanta repugnância. Ó Jesus, muito compassivo, usai a onipotência da vossa misericórdia e atraí-as até o fogo do vosso amor e concedei-lhes o amor santo do que vós tudo podeis. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas tíbias e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Pai de misericórdia, Suplico-vos pela amargura da paixão do vosso filho e por sua agonia de três horas na cruz. Permite que também elas glorifiquem o abismo da vossa misericórdia pelos séculos dos séculos. Amém. Faça seu pedido e reze o texto da misericórdia. Amém.